Bom, então, a gente está num passo onde a gente está começando a sair do manifesto, que é quando rolou o desejo divino de se manifestar, de se tornar múltiplo, para o aspecto da criação. A gente ainda está aqui no Purusha e na Pracrit, que são dois princípios muito sublimes do que é consciência, do que é matéria, mas aqui já tem uma polaridade. Tem uma parte que é mais pesada e tem uma parte que é mais leve, tem uma parte que é mais denso e uma parte que é mais transparente. Mas essas duas coisas têm uma importância fundamental para tudo que vai manifestado ali. Vira e mexe, não aparece muito por que o Purusha se... Tem uma questão teológica aqui, uma discussão que é, se esse cara aqui é o imóvel e o bam, 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 por que ele faz qualquer coisa? Entendeu? Por que ele projeta Shakti? Por que ele projeta Prana sobre a matéria? Por que o Sol, se o Sol é tão fodão assim, ele tem que ficar projetando luz por aí? Ele podia ficar só lá. Ele não teria nenhuma obrigação com ninguém mais se ele fosse só uma coisa assim, sem nenhum movimento. E tem gente que diz que esse ecorrão, sassorrão e qualquer coisa assim, está na pracrite também. Então, conforme você vai lendo diferentes autores, você vê que tem gente que põe esse desejo aqui, tem gente que põe esse desejo ali, mas fundamentalmente é que rola um desejo. E no meu entendimento, assim, para isso daí fazer algum sentido, esse desejo, ele... Se eu sou um, deixe-me tornar um ar múltiplo, ele não tem que ser ainda enquanto ele é um, não dá para ele já ser quando ele é dois, sacou? Então, pelo que eu entendo hoje em dia, esse desejo transforma a natureza completamente e manifesta numa natureza manifesta. Ou seja, aqui a nossa mente já começa a ter alguma capacidade de concepção, tá? Porque a nossa mente, a gente vai ver daqui a pouco, como ela está num mundo dual, ela só consegue enxergar coisas duales. Nossa mente, ela não passa para esse andar daqui. Esse andar daqui só entra, digamos, espiritualmente. A mente não. Então, vamos agora continuar o trilho. Para que a gente quer chegar no diva, no arrancara, para entender como é que é o papel do como os seus desejos têm a ver com tudo aquilo que acontece na sua vida. Nada mais e nada menos. Certo? Beleza. Bom, então, a gente aqui tem, de um lado, o princípio de consciência sutil, por o chá. E a gente tem o princípio da matéria sutil. Prakruti. E aí, de repente, às vezes, põe um U, um I, aí. Mas eu só lembro mais ou menos isso. Prakruti. Bom, essas duas coisas, de alguma maneira, através do desejo, se unem e a gente começa a formar, dentro da perspectiva Sankhi, a primeira coisa que estrutura o universo, que é uma grande inteligência. Que é o Mahat. Ou seja, antes de sair fabricando a galera, a gente precisa botar a ordem na casa. E o Mahat, ele é, digamos assim, o logos da cultura grega, o grande arquiteto da galera da maçonaria. Ele não é nada personificado. Aqui ainda não é Deus. Beleza? Deus está mais para baixo. Deus é uma expressão de Mahat. E do Mahat, A gente tem um pedacinho que está setorializado, que é o bullying. Ok? Que é o esclarecimento. Que é o discernimento. Que é a capacidade de você, basicamente, entender que aquilo que é permanente sempre será permanente e aquilo que é impermanente sempre será impermanente. Ou seja, na prática, só existe Brahm como permanente. O resto todo é impermanente. Aí, como você vai chamar desse Brahm, vai depender da cultura, mas assim, nada que é sujeito ao mundo material é permanente. E o mundo material sempre está relacionado com esse polo mais sutil que é o princípio da consciência. Ok? Mas por detrás desse tem um algo que a sua mente não entra. Ela, por definição, não consegue conceber porque ela é matéria desse mundo dual. que ali você consegue ter simplesmente um estado de bem-aventurança. Então, no Brahm, isso é uma característica bem importante. Além de ele ser permanente, ele é bem-aventurado. Tá? Ele é permanente, sat. Ele é bem-aventurado, ananda. E ele é matéria de criação, tita. Tita é de onde tudo pode existir. Ok? Sat, tita, ananda. E a primeira coisa que sai o filhote de puro chá com pracrite é o Mahato, que é o princípio da inteligência fundamental, estruturante, grande arquiteto, cósmico e tal. Aí, no Mahato, ele fala assim, bom, tenho uma missão a cumprir. Sou um, deixe-me tornar múltiplo. Meus pais me encubriram com essa tarefa e eu preciso resolver a parada. O que ele faz? Ele cria o grande amigo dele. Aham. Cara. Muito, assim, apreciadamente xingado e, assim, desprezado como ego. Normalmente, o ego, assim, joga ele fora e tal. Mas o arrancar, ele tem uma característica fundamental, que é o seguinte. Tenho certeza que sou o bonzão. O que é que significa isso? Ele acha, mas ele tem, assim, a plena convicção de que ele é o responsável pelo resultado das coisas. Então, se eu peguei esse pílor e escrevi aqui, o arrancara diz, fui eu que fiz. Eu, com a minha inteligência, com o meu estudo, não sei o que e tal. O arrancara, ele se sente o responsável pelo resultado das coisas. Ele se sente o fazedor, nesse sentido. Só que ele é a arrancara. Arrancara, cara é fazer. Ham é sou. É, assim, é, aquilo que é. E a é a negação. Então, arrancara, de uma forma consistente, é aquele que não é o que faz as coisas. Mas, ele se sente assim. Tenho certeza que sou o bonzão. Ou a boazuda, tanto faz. mas, o fundamental é que o arrancara, ele tira. Então, aqui, a gente tinha, de novo, um, branco. Tá? A gente já cortou aquele vazio bizarro e tal. Vamos deixar ele de lado, assim. Por enquanto, aqui, o branco já está de bom tamanho. Aí, dois, a gente tinha o puro chá e a pracrete. e ainda estão, assim, bem ligadinhos. Quase um setor comercial, assim, de uma empresa. Aqui, no três, até o infinito, a gente tem um arrancado. Ele é o que transforma num milhão de coisas. Numa infinidade de coisas. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, tem aqui o oceano. Isso tem lá, eu acho que é o módulo 3 de psicologia elétrica. Essa parte está fantástica. Tem uma gota. E a gota é o arrancara. Arrancara 1, aí tem outra gota. Arrancara 2, tá? Isso vai. Beleza? Só que o seguinte, o Mahat, ainda que ele seja uma inteligência fundamental e que ele consiga criar as coisas, ele é um filhote. De um lado, ele está botando matéria. De outro lado, ele está botando consciência. Tá? E o que que tem no pacote do arrancara? Por detrás do arrancara, tem um treco que é o Diva. E esse aqui tem um traçinho Diva. Ok? E o Diva é como o seguinte, aqui a gente tem o oceano, tá? Vamos chamar aqui o puro chá, normalmente é representado como um princípio de fogo, porque ele tem luz, ele tem de alguma forma calor, ele não tem expansão. O fogo é comum com muitas características da pracrite. E quando o fogo está queimando e tal, aqui tem a lenha, não sei o que e tal, saem fagulhas. E essas fagulhas, por algum tempo, elas têm um período de vida. Certo? Depois que elas se afastam desse fogo, elas perdem esse período de vida. Mas tudo bem. O que acontece é que esse período de vida do Diva elas são eras. Ok? Falando que pra gente são alguns segundos. E o que é fundamental? O Diva, ele é o o HD, aqui estão os divas, tá? O Diva, ele é a a consciência primordial. primordial. esse R aqui ficou um espetáculo. Primordial. Fractal. Micro. Ou seja, definição de fractal. Ele é uma parte que contém toda a informação do todo, mas quando ele vai se replicando ele parece gerar um desenho diferente. Só que ele ainda é o mesmo desenho replicado, 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 que ele vai gerando um efeito visual que parece ser diferente. Ok? Então, o Mahat, ele pega, a gente tem o Mahat. Jogando a inteligência dele pra chegar àquele objetivo de se tornar múltiplo e de alguma forma se utilizando de divas pra gerar arrancadas. Tá? E essa é uma parte muito importante pra gente tomar cuidado. Que a ideia é o seguinte, o diva, ele tem uma natureza permanente, porque ele é uma fagulha de algo permanente. O arrancada, ele é perecível. Lá no de psicologia vética a gente fala um pouco mais sobre arrancada e tal, sobre como isso se estuda perecível. O que é fundamental é, numa linguagem mais contemporânea, isso daqui é o HD. Isso daqui é o aplicativo, o software. bom, fundamentalmente, o diva, ele ainda é, em algum grau, uma expressão do purusha, numa forma mais diminuta, fractal. E o purusha, ele também é, de alguma forma, uma expressão do branco. A prakriti também é, mas o purusha também é. Então, ele também tem desejo. tudo que foi para baixo do branco tem desejo. Então, aqui, também tem desejo. E que é, eu sou um, deixe-me tornar múltiplo. Mas aí, é uma gota reencarnando em vários corpos, se tornando múltiplo de uma maneira, digamos, mais horizontal, e não criando novos princípios. Ele só fez a diversificação horizontal. Aqui em cima, o Mahato faz uma diversificação vertical. Aqui não, aqui cada alma continua reencarnando de uma maneira consistente ou em outros corpos, mas ainda é uma alma só. Ok? Então, o Diva a gente vai chamar de alma. O Arrancara a gente vai chamar de uma vida. Certo? Então, isso é fundamental porque na hora que uma parte do sistema apagar e a outra não, a parte dos desejos vai ser fundamental de que essa diferença, de que esse HD se mantém por conta da natureza dele e esse daqui some porque apagou e não tem energia vital em si, aqui ele tem plano suficiente para se manter. Ele tem a memória da fonte, muito obrigada. Aqui não. Show? Beleza? Então, no próximo a gente continua. Vamos lá. Shantih. Shantih.